Meu povo lindo, Deus em um minuto. É necessário confiar, é necessário acreditar. As dificuldades estão em todos os momentos da nossa vida, dos nossos projetos, elas existem. Mas se você confiar no Altíssimo, você vencerá, porque Deus te ama. Ele quer que você prossiga, diga não às dificuldades. Veja a mensagem de hoje, está em Provérbios 16, versículo número 3. Confia no Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos, porque Deus te ama, Deus é fiel e justo. Amém?